Saludos, sou o Pablo, de Podcasts Subtitulados, e no meu primeiro mês monetizando, ganhei mais de 1.800 dólares, somente dedicando 3 horas por dia, e fazendo o que me deram a esses tipos. Dale, cheque o primeiro link na descrição. Mãe, dei o conto ontem. Mãe, dei o conto. Mãe, mãe, mãe. Mãe, que lingerie eu boto pra mandar foto pro boy. É tipo isso. Aí ela te ajuda a escolher? Ajuda, até tira foto. E ela fala de boa. De boa, cara, eu falo muito isso. É que, Didi, a gente tá chegando nas mães, que são as mães da tua idade, Didi. Ela tem 22 anos, tá ligado? Não, mas se fosse alguns anos atrás, a minha mãe ia achar inadmissão. Sim, viu?